Uma vez aqui em Piranhas, no Centro Histórico, trazendo informações para vocês aqui, né? Aí é um cais, pessoal, como vocês estão vendo, né? Lá em cima, a Igreja Senhor do Bom Fim, né? Ali já dá para ver a Orla Altemar Dutra, no centro do vídeo. Aqui algumas casas ainda sendo pintadas, né? Que é tombada pelo patrimônio histórico. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, vocês podem notar lá no fundo, a Igreja Nossa Senhora da Saúde, onde a gente já passou lá por uma parte. Tem uma bandeira estendida lá, deve ser em homenagem à devoção, à imagem, né? Algumas pousadas. A maioria aqui as casas são para temporadas. Ali é a subida, ó, onde vai para a Igreja Senhor do Bom Fim, né? Ali é a Orla, Altemar Dutra, onde nós vamos para lá agora. E aqui é o cais, né? Cais de proteção, por causa disso aqui, ó. Tá entendendo? E aqui algumas casas pintadas, né? Para cultivar a cultura, né? A história da cidade. Então, pessoal, quem está realizando essas pinturas aí das fachadas das casas é o governo do estado de Alagoas, né? E a prefeitura municipal, né? Aqui, pessoal, é onde desce para a prainha, né? Para o Rio São Francisco e alguns trabalhadores aí pintando, né? A fachada aí das casas aqui, o município de Piranhas. Aí nós vamos agora mostrar aqui para vocês o casarão antigo aí, ó. Aqui anda e sobe para o virante secular. Aqui. Esse galpãozão aí, pessoal, é o Centro de Artesanato, Arte e Cultura de Piranhas. Tá entendendo? Como vocês estão vendo aí, ó. Aqui, onde desce para o Rio. Nós vamos filmar para vocês. Aqui. Fazer informações, tá bom? Maravilhosa para vocês. Então, é isso, pessoal. E a polícia aí dando segurança. Sempre a guarda municipal, também o corpo de bombeiros e os guarda-vidas, tá bom? E aí, pessoal, é a rota do... Ou seja, aí a torre do relógio, né? Aqui é a antiga estação ferroviária da cidade. Hoje funciona como museu do sertão. E também está passando por reforma, né? Que também é a Secretaria de Cultura e Turismo. Secretaria de Cultura e Turismo. Cultura e Turismo. Anda junto, né? Aqui, pessoal, são algumas ruas que vai para o final de Piranhas, né? Tipo aí indo para o final do rio, entre... Para... O povoado entre montes, né? E aqui... Antiga estação ferroviária. Está fechada, pessoal. A gente pode entrar... Está em reforma, né? Muito bonita a estação. Diferente de muitas por aí, né? Tá, pessoal. Está marcando... 10h32. Não sei se está certo o relógio, mas ali fica a gente ali em cima, né? E tem outra escada que sobe lá para cima. Não sei se paga. Nunca subi aí. Tem uma cornetinha ali, ó. Né? Mas a gente vai nos perguntar, né? Isso aí é a torre do relógio, né? Torre do relógio que servia de orientação. Na questão de... É... As horas para os barqueiros. Lá em cima a Igreja Senhor do Bonfim. Né? Mas está aqui para vocês. Lá em cima, pessoal. Fica o mirante secular, ó. Aqui dá para ver. Está vendo, ó? Mirante secular. Torre do relógio. Monumentos históricos da cidade, né? Aqui é uma piranha velha. Né? Ali o Iphan. Ali, ó. Aí, pessoal. O museu tem um nome, viu? Tem um nome que eu não sabia. O Museu do Sertão Marília Rodrigues. Deve ser alguma homenagem aí. Alguém, né? Do passado. Foi dado em 1982. Na época eu tinha um ano. Ou seja, tem 40 anos isso, né? Que foi dado. E isso é essa homenagem. Essa pessoa, né? Tem a biblioteca ali, ó. Também está fechada. E foi dada essa homenagem a ela, né? Para você ver quanto tempo tem que o trem deixou de passar aqui em Piranhas, viu? Mais de 40 anos, ó. Segundo, só o nome da mulher ali. Marília Rodrigues. Foi dado em 1982. Viu? Então, ok, pessoal. Estamos aqui na Torre do Relógio. Na cidade de Piranhas. Né? Estamos subindo aqui, ó. Vocês estão vendo aí. Torre do Relógio. Onde você avista a cidade do alto, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui de cima da Torre do Relógio. Como vocês devem ver, a antiga estação ferroviária. Hoje, o Museu do Sertão. Marília Rodrigues. É uma homenagem. E aqui, nós... Dá para ver aqui uma parte da cidade de Piranhas. Estação muito antiga. E bastante bonita. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Estamos em cima aqui, né? Na parte de cima da Torre do Relógio, aqui na cidade de Piranhas, Alagoas. Aqui é onde vai para o relógio, né? Só pode subir quem é o técnico para poder verificar o conceito do relógio, e vice-versa. Então, é isso aí. Vamos mostrar aqui, ver se nós conseguimos a data que precisa aqui. E ano foi construída essa torre aqui, né? O próximo é a estação ferroviária. Antiga, a estação ferroviária, né? Que hoje é o Museu Marília Rodrigues. Aqui na cidade de Piranhas, tá bom? Aí, pessoal. Aí é a placa, né? Que vocês estão vendo aí. O relógio não é mais o relógio original. Já é uma réplica já. Tá?